Oi, eu sou a Joyce Campos do Dicas da Nutri da Rádio Aparecida e hoje vamos falar sobre dietas líquidas. Elas podem ajudar a emagrecer? Adotar uma dieta líquida pode resultar em uma rápida perda de peso devido à redução significativa da ingestão calórica e controle da fome. No entanto, essa abordagem é frequentemente insustentável a longo prazo, levando à perda inicial de água e músculo, não só de gordura. As dietas líquidas podem causar deficiências nutricionais, como anemia, imunidade baixa e fraqueza, devido à ausência de nutrientes que são essenciais. Além disso, impactam negativamente na taxa metabólica, dificultando a manutenção desse peso perdido e gerando efeitos colaterais, como fadiga e irritabilidade. Uma abordagem equilibrada, incorporando alimentos sólidos e variados, é crucial para garantir a ingestão adequada de nutrientes. Consulte um profissional da área da saúde antes de iniciar qualquer tipo de dieta. É recomendável alinhar escolhas alimentares, como as necessidades nutricionais e metas de perda de peso. Me acompanhe toda segunda-feira às 10h40 da manhã na playlist 104 e para mais conteúdos, acesse o site a12.com.br. A Rádio! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma